Segundo a Coríntios, capítulo 8, contribuir com generosidade. Agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Nota de Alta Pé 1. Os capítulos 8 e 9 revelam conceitos de Deus sobre o ministério dos crentes de contribuir com suas vidas. Bens e dinheiro para o progresso do Evangelho em todo o mundo. A contribuição para o sustento e avanço da obra de Cristo ou para a assistência social deve alicerçar sua motivação principal na mesma graça divina que levou Jesus a entregar-se por nossa salvação em sacrifício perpétuo. Versículo 9. Paulo salienta que os macedônios não contribuíram do que lhes sobejava, mas tirando sem medida da sua própria pobreza, ofertaram com generosidade grande alegria. A expressão grego original apotelos, desculpe o meu grego, aqui traduzida por generosidade, tem o sentido de singileza de coração. Somos motivados a contribuir com liberalidade, literalmente sem calcular quanto estamos deixando de poupar, livres de motivos egoístas. Romanos 12 e 8. Porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida de seus bens e até mesmo acima disso. Nota de Odapé 3. Quando a graça do Senhor inunda a vida do crente, sua contribuição não somente é teocêntrica, dirigida pelo Espírito, espontânea e generosa, como também realizada com muita alegria interior. Portanto, não é necessário que os crentes pressionem, ou seja, pressionados, ou sejam pressionados a cooperar o testemunho de Paulo e de outros irmãos serviram de grande testemunho e motivação. Pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Nota de Odapé 4. Antes da motivação para a contribuição material e financeira com o Ministério da Igreja, o crente é impulsionado pelo Espírito Santo a doar sua vida a Jesus, seu Salvador e Senhor. Os macedônios se ofereceram como missionários ao lado de Paulo e para cooperar de todas as formas com a expansão do reino de Deus por todo o mundo. O crente sincero chega à conclusão de que pessoas, almas são muito mais importantes do que dinheiro. Segundo a Coríntios 12, versículo 9, versículo 10. De tal maneira que pedimos a Tito que assim como já havia começado semelhantemente completasse essa expressão de graça da vossa parte. Nota de Odapé 5. A coleta das ofertas havia começado entre os Coríntios sob orientação de Tito. Há cerca de um ano atrás, versículo 10, 2 Coríntios 9, 2. Entretanto, pelos problemas surgidos na igreja. Tal plano de ação havia perdido o interesse geral. Paulo, então, está enviando Tito de volta à igreja em Corinto, levando consigo essa carta de encorajamento. Todavia, assim como tem destransbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda a dedicação, e no amor que temos despertado em vós. Vê de que igualmente transbordeis esse privilégio de contribuir. Nesse privilégio de contribuir. não vos digo isso como quem dá ordens, mas para provar a sinceridade do vosso amor mediante a comparação com a dedicação de outros. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Nota de sua encarnação e morte expiatória na cruz do Calvário, no lugar de todo crente, esvaziou-se da sua glória e que exabso luta para que, por meio da sua pobreza, nós pudéssemos ser enriquecidos. Esse é o grande incentivo e motivação de toda generosidade cristã sobre a terra até o glorioso retorno do Senhor. Portanto, esse é meu conselho. Convém que façais vossas contribuições, já que desde o ano passado fostes os primeiros não somente a contribuir, mas também a sugerir esse plano de cooperação. Agora, pois, completa é a obra a fim de que a forte disposição de realizá-la seja igualada ao zelo em concluí-la de acordo com os bens que possui-se. Porque, se existe disposição, isto é aceitável conforme o que alguém possui e não segundo o que não tem. Nota de Autapé 7 Ao contribuir, o mais importante é a sinceridade e a boa vontade. independente do valor monetário da oferta. Nosso exemplo mais notável é o da viúva pobre, observado por Jesus em Marcos 12 do versículo 41 a 44. O método de arrecadação usado em Corinto tinha sido proposto pelo próprio apóstolo em sua primeira carta, 1 Coríntios 16 versículo 1 e versículo 2. Entretanto, nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto sejais sobrecarregados, mas que haja justo equilíbrio. no presente momento a vossa fartura suprirá a grande necessidade deles para que de igual moda a abundância deles venha suprir a vossa privação e assim haja igualdade, como está escrito quem muito havia colhido não fez em excesso para que nada faltasse a quem pouco recolhera. Nota de J. 8. Os cristãos de Corinto eram economicamente mais prósperos que os macedônios. No entanto, Paulo lhes lembra da instabilidade da vida, onde as situações podem se alterar em uma hora para outra, Romanos 15 e 27. Assim, no futuro, os crentes judeus, na época, necessitados da oferta, poderão ajudar os coríntios de alguma forma? Paulo faz referência a Êxodo 16, versículo 18, versículo 19, lembra uma passagem da vida dos israelitas, quando colheram diariamente o manado deserto. Os idosos e fracos juntavam menos do que necessitavam, enquanto os jovens e vigorosos recolhiam mais. Entretanto, a distribuição era equânime, de modo que o excesso de alguns compensava a falta de outros, e todos tinham suas necessidades supridas. Esse é o sentido do termo igualdade na doutrina bíblica. Zelo na coleta das ofertas. Agradecemos a Deus por ter colocado no coração de Tito a mesma dedicação por vós, pois Tito não apenas aceitou a nossa solicitação, mas já partiu para vos visitar com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Juntamente com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas para o seu serviço no Evangelho. Nota de J.P. 9 Tanto aqui como no versículo 22 não é possível precisar quem é o irmão citado por Paulo. Tudo indica que seja Lucas e Tíquico. Atos 24 Efésios 6 21 Colossenses 4 7 De qualquer maneira homens de Deus bem conhecidos por sua fidelidade ao ministério. E não apenas por esse motivo mas ele também foi escolhido pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem enquanto ministramos essa graça para a glória do Senhor e para demonstrar nossa boa vontade o nosso cuidado é evitar que alguém nos acuse em relação ao modo de administrar essa generosa oferta pois estamos empregando todo o zelo necessário para fazer o que é correto não somente aos olhos do Senhor mas também perante aos olhos dos homens. É muito importante que o servo do Senhor seja avaliado não somente por Deus que a tudo contempla mas pelo povo da igreja sobre a maneira bíblica correta ética e honesta com que vive e administra a obra de Cristo além de tudo estamos enviando com eles o nosso irmão que muitas vezes e de várias maneiras já nos provou ser zeloso e agora ainda mais dedicado por causa da grande confiança que ele tem em vós quanto a Tito ele é meu companheiro e cooperador para convosco quanto a nossos irmãos eles são apóstolos das igrejas e glória para Cristo nota de outapé 11 Paulo usa o termo original grego apóstolos no sentido técnico e missiológico do novo testamento isto é mensageiro Filipenses 2.25 são representantes legais da igreja oficialmente eleitos pelos cristãos por sua fidelidade indiscutível ao Senhor para servirem ao povo como delegados eclesiais poucos irmãos podem ser escolhidos como apóstolos mas todo crente pode refletir a glória de Cristo em sua vida 2 Coríntios 3.18 Atos capítulo 20 versículo 4 portanto diante das demais igrejas manifestai a esses irmãos a prova do amor que tendes e a razão do orgulho que temos de vós que temos de vós e a luz que temos de vós